Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar 2 reais e 10% de bônus no seu depósito. Ô, e aí rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui eu só quero pedir pra você, mano. Ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a crescer novamente, rapaziada. Pra quem não sabe, eu tinha um canal de 20 mil inscritos e tô em busca de recuperar tudo de volta, fechou? Conto demais com as outras de vocês. E galera, eu também tenho um canal de gameplay de Valorante, cara. Quem curte um Valorante ou então me curte, corre lá e se inscreve com dois pés na porta também, fechou? O link tá na descrição desse vídeo. Tamo junto demais e bora pro vídeo, família. Vou ter que me adaptar com esse menu, valeu demais, cara. Deu um gift sub de presente. Ó, o cara já matou lá, hein. Caraca, mas eu achei muito da hora esse jogo. Ih, lagou aqui, lagou aí. Ih, tá lagando. Ih, tá lagando. Oxi. E aí, minha tropa, qual foi? Sai do CS2, cabeça de tamanduá. Ah, cala a boca, Luana. Ai, delicinha. Cadê? Refusa aí, papai. Eu tarebo aqui, sou o melhor jogador de CS2 do Brasil. Vamos querer. Vamos querer, Luana. Vamos querer, vamos querer. Ó, Manita, você tá pegando aqui, Manita. Nossa, toma uma forrada aí, Manita. Cara, de novo, os pets tá torrando, tá agarrando muito. Ah, tocou um de vida. Beleza, abre no tarebo aqui, sou eu. O tarebo é bom. É, o tarebo é bom. Ai, não abre não, Zé. Abre não. Vamos querer, cara. Pô, sobrou, mano, sobrou um x1 nesse rolê aqui. Agora, me explica uma coisa. Por que que eu tô caindo com a Argentina? Explica aquilo, Luana. Você que é uma pessoa inteligente de QE elevado. Por que que eu estou caindo com a Argentina, s***? Cara, é insano. Ó, Manita, na moral, vai tomar, mano. É de sacanagem, né, mano? Eu falei meio primeiro, hein, m****? Eu falei meio, moleque. Cala a boca, cala a boca. Você falou B a princípio. Eu falei meio, ó. Se você entendeu errado, a culpa não é minha. Depois reclama que ninguém gosta de vocês. É o show, mano. O peto não vai dar, time. Aí, amanhã, amanhã, três. Como que tem cara de janela? Me explica Como que tem cara de janela? Ô meu mousepad tá agarrando pra c... Cara, eu fico de cara com os argentinos que eles tão muito folgados Eu vou dar uma porrada no moleque aqui, mano, se liga Olha a porrada que eu vou dar no cara Não foi Nossa, eu vou ter que subir aqui, né? Ai, tem um alvo encravado O que, né? Morreu todo mundo, cara, que isso? Ai, esse manito aqui tá enchendo o saco já, hein, cara Eu tô boladão com ele já, hein Ó, se ficar de ideia, a Tota vai tomar óleo vapo Já tô avisando, hein? Você tá ligado que aqui é a lei da quebrada Tá ligado? O crescido não só mateu, filho O bagulho é doido, o bagulho é doido O trem é doido demais, filho Tá doido, hein? Deixa esse manito falar pra ele ver Ele não sabe o que é favela, não, pô Criado só mateuze do União, tá? Já colei muito do União Eu nasci na maior favela da Nova Su... Ah, Nova Suíça é favela Ah, vai... Pensei que você tinha nascido no Serrão Deixa aí, guys, deixa aí, deixa rolar Tá dando a vida, filho Tá dando... Boa Tomando o pé, tomando o pé, Zé Ih, caralho, tá todo mundo morrendo aqui, mano Qual foi? Bug meio, bug meio, tá tendo? Tá tendo, tá tendo? Tá tendo nada, né? Bug meio aí, mano Pô, mas ela tá varando, cara Vai falta de respeito daqui, hein Ah, porra era notareba Vem, vem, vem Continua varando essa... Vê se vai matar alguém Vai matar sua mãe, cara Um, dois, meio Cara, a gente não é uma praga, né, cara? Mano, na moral, vocês são uma praguinha, viu? Ô, bando de chato Jesus amado, cara Nossa, eu olhei o minimapa na hora Ué, não tem como quicar, mano? Ah, tá com dú Deve ser dois da Argentina L Que troll, cara Só peguei a Argentina do meu time, cara Que que isso é? A gente tá jogando CRS2, cara Sai do meu jogo Sai do meu servidor, p*** Ninguém merece isso, não Não sou O manito chato da p***, viu, velho Mano, eu tô querendo comer esse smokey, cara Será que dá bom? Ai, que da hora o barulhinho da famas Gostei, tá? Tô louco Tô perdido, mano Tô olhando pro zero ali Achando que é meu sangue, tá ligado? Só que é o dinheiro Tem um moleque no meio Ô praga do c***o, viu? Mano Eu tô doido Eu escutei passos debaixo de mim, cara Eu escutei passos debaixo de mim, mano Cara, na moral Ô meu Deus do céu, cara Ô praga do c***o, viu? Ô moleque praguento Eu não acupei bang Ai, que m***a, cara Tô perdido nesse jogo Ô rapaziada, na moral, cara Que aí também odeia argentino como eu, cara Quem odeia esses argentinos? Pô, sem querer ser chato mesmo, cara Sem ser xenofobia nem nada Mas, p***a Tô pra c***o, cara Gente, não morreu Morreu agora, né? Agora morreu, né? Meu pé está carrando, mano Eu vou botar essa praga aqui, cara Ah, esse moleque alugou um hotel na minha mente Alugou um hotel Um hotel cinco estrelas gigante Que cabe até a Luana, essa mamute Tipa, que meu PC não roda CS2 Tá lagando muito Olha o manito meio que tá colando, cara Esse filha do mamu Tá ligado, cara Tá ligado, cara Tá ligado, cara Nojento, velho Vai c***o, cara Ah, eu vou usar um triadotor aqui Pra xingar esse filhado, cara Nossa, mano Eu quero muito falar, cara Mas eu tenho medo de ser cancelado Nossa, enquanto é argentino Eu acho que pode, tá ligado? Eu tenho um preconceito forte com esses caras, mano Ô, mano Um cara está de boa aqui O cara fica enchendo o saco, cara Ô, meu Deus do céu Eu vou te lutar Conseguiu aqui, não Eu não Viu, gente? Não quer pegar arma, não Não quer pegar arma, não, cara Você é muito ruim, mano Comprende? Você é muito ruim Ah, mano Não é moral, cara Não é moral, cara Não é moral, cara Morre não, viado O moleque tá literalmente me travando o jogo todo Me matando e você me chama eu de troll, cara Na moral, você tá de sacanagem, né? Não, tá de sacanagem, Nossalde Tá defendendo a Argentina, cara Você fala que é BR Ah, ele falou que é BR Você não tem nem La Plata Graça chata, cara Eles são xiliquentos, cara Parece criando essas mimadas, mano Tudo é da xilique Tudo é isso, cara Esse argentino nojento É, bando de chato Por que eles não fazem isso pessoalmente, cara? Só porque ia sair com o nariz quebrado, né, mano? Não, na moral, Klaus Dá vontade de dar um soquinho de leve, né, mano? Só um soquinho no nariz Graça do c***, cara Mano, moleque Só tem maluco no CS2, cara É igual os caras falam, mas nem é tudo argentino É a maioria É raro você ver um que não faz isso A grande maioria é assim, mano Respetuoso comigo Ah, mentira, Luana Mentira, ele não gosta de ser, não A movimentação tá diferente, mano Não tá igual no CSGO Sei lá, né? Vai que eu tô doido Caramba, eu ganhei a cara, mano Ai, meu Deus do céu, cara Que isso, gente? Será que tá dodói aqui? Entendi não Nossa, o cara tá escondido na janela, mano O cara tá no meio do nada Oh, meu Deus do céu Ai Oh, Deus Por favor, sou eu de novo, Senhor Me dá uma oportunidade, Deus Eu sei que violência é contra a sua Sua Como é que fala? Esqueci o nome É contra o seu Como é que fala? Mas por favor, Deus Me dá uma oportunidade Só de dar um soquinho na cara desse cara Ah, só de dar um soquinho na cara desse cara A vida acaba muito mais Mano, eu não sei Sei lá Eu não sei explicar, tá ligado? É estranho Aqui o pessoal parece que eles estão ativando mais correndo do que no CSGO Olha o menor abrindo o ar lá, filho Consente de pingue Ô, louco Ai, gente, meu chato, mano Meu pé está agarrando muito, mano Eu vou jogar um DM quando acabar isso aqui Eu não joguei um DM hoje Olha ele lá Tá lagando Nossa, eu estou sentindo bastante lag nas socações, mano Tá desfixo Tá ligado? Tô louco Matem mais que todo mundo ainda no final É o tareba, sou É o tareba Chupa, seu Não pode falar isso, não Não pode falar isso, não Calma Calma Ali, estou desgraçado Vamos querer Olha Open my eyes, let me wake up Penhouse, shake up Filling up, take up You ready, shit, raise up I'm ready for confetti I'm party until it's gone How long we get it right?